Luz Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci contributions O flagr ter вопрос Ouvi dizer que existe paraíso na terra O flagranto tem que ir paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi O flagranto tem que vinegar Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Música Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir, ei você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo só indo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo só indo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção É o nosso beat Eu fiz que você é hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo só indo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo só indo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção É o nosso beat Eu fiz que você é hit Oh na 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 Todo mundo só indo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo só indo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fiz que você é hit Profite em você Profite em você É hit Eu era apenas eu Nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido E ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que eu dançando a nossa canção Vi que era amor Mais um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh 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 Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Ei, 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 oh, oh, oh Ei, 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 ei A gente junta, espalha amado no colchão, feito estrela do mar Sou do tipo de fazer e não falar Cê sabe que em silêncio e offline é que o bicho pega Cuidado pra não se apegar, mas ninguém sabe do amanhã O amor é doido, agarra a gente de surpresa Quem te conhece sempre vira fã Beijar sua boca é melhor que sobremesa Feito tênis e cadastro minha marreira e seu abraço Obrigada, eu tô sossegada Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro como seu carinho Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro como seu carinho Só, só, só pra mim Quem disser que existe coisa melhor do que ficar juntinho Tá mentindo Eu cancelo qualquer coisa que me faça desfazer o nosso nó Não quero e não consigo Não quero e não consigo Mas ninguém sabe do amanhã O amor é doido, agarra a gente de surpresa Quem te conhece sempre vira fã Beijar sua boca é melhor que sobremesa Feito tênis e cadastro minha marreira e seu abraço Obrigada, eu tô sossegada Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro como seu carinho 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 Prefiro como seu carinho Prefiro como seu carinho Só, só, só pra mim 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 Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro como seu carinho Nem era tão possessiva Nem era tão possessiva Nem era tão possessiva Nem era tão possessiva Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não vem, nada vem Se você tá bem, tem, sei Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A glúria não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora Você perde seu sono E fica carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Teste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar Mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Ei, ei Ei, ei Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Teste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar Mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo Congelou, tudo parou, parou Por você eu quero te dalmo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem Acabar com a solidão, no ato de estender a mão Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé Faz saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor Aproveita das sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Quem é dentro do seu coração, pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça a felicidade Quando não souber o que doar, dou em sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia Aproveita todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Quem é dentro do seu coração, pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça a felicidade Quando não souber o que doar, dou em sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você Só de você Olha só, oh, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você Olha só, oh, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão Olha só, oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha só, oh, como as coisas são No meu coração você tinha um amor Agora tem uma mansão Ela me hipnotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Toda alta astral, sereia de aguçal São Diego do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistérios Eu vou seguindo seus passos Descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado aos testes por Cazuza Vidrado nos seus olhos de medusa Ela me hipnotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Toda alta astral, sereia de aguçal São Diego do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistérios Eu vou seguindo seus passos Descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado aos testes por Cazuza Vidrado nos seus olhos de medusa Ela me hipnotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Ela me hipnotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E dizer Estou num mundo novo com você Eu no mundo novo com você Como incrível a visão Neste voo tão lindo Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul do céu Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Me ver no ar Eu nunca mais vou desejar O mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos pra seguir Tanta coisa implacante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Por favor, antes de se apresentar Cardeas cantadas no seu poço Aí eu posso até gostar De você e do seu jeito Já me disseram Já me disseram que os apostos se atrai E eu nem sei se é verdade Mas nossas diferenças já se dão tão bem Eu tava certa quem diria não Mas toda hora tem uma exceção Fora do padrão A gente se diverte mais Quem sabe cantar? Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Mas não tem problema Porque eu sou a solução Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Ai, ai, ai Mas não tem problema Porque eu sou a solução Solução Tchururu, tchururu Tchururu Confusão Tchururu, tchururu Tchururu Já me disseram Já me disseram que os apostos se atrai E eu nem sei se é verdade Mas nossas diferenças já se dão tão bem Tchururu Eu tava certa quem diria não Mas toda hora tem uma exceção Fora do padrão A gente se diverte mais Tchururu Tchururu Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Mas não tem problema Porque eu sou a solução Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Ai, ai, ai Mas não tem problema Porque eu sou a solução Sou a solução Sou a solução Tchururu 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 E tchururu Confusão Tchururu 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 Confusão Tento não olhar pro tempo O pensamento voa você lá E eu cá Numa fração de momento Num segundo eu largo tudo pra te amar Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Você sabe Simplesmente sabe Tudo o que você quer Eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Suficiente é pouco Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Eu preciso nem dizer Ouvir o timbre da sua voz Já não me sinto tão só O eu se transformou Em nós Em nós Vocês Todo o dia eu quero Eu preciso nem dizer Você sabe Sinto em frente Sabe Tudo o que você quer Eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Te amo demais Nunca se esqueça Pro que der e vier Você sabe Eu tô aqui Eu tô aqui Levante a mão Sorri Agradeça Positividade Cura a dor A dor de cabeça Achar o que te faz sair É a chave pra fugir Dos seus problemas A bondade que cê vê É o espelho de você E o mal Que faz pro outro Te envenena Somos filhos da mesma esfera Quem ama de verdade Não faz guerra Quem no mundo Não quer paz E amor Te desejo muita paz Meu amor Quem no mundo Não quer paz E amor Te desejo muita paz Seria tão bom Seria tão bom Chega e amor Chega de briga Chega de briga Chega de briga Achar o que te faz sair É a chave pra fugir Dos seus problemas A bondade de briga A bondade que cê vê É o espelho de você E o mal Que faz pro outro Te envenena Nós somos filhos Todos da mesma esfera Quem ama de verdade Não faz guerra Quem no mundo Não quer paz E amor Te desejo muita paz Paz Meu amor Quem no mundo Não quer paz Quem não quer paz E amor Te desejo muita paz Meu amor Quero paz Quero mais Quero mais Paz e amor Quero mais Quero mais Quero mais Paz e amor Quero mais Quero mais Paz e amor Quero mais Quero mais Paz e amor Quero mais Paz e amor Ser feliz é questão de acreditar Seu beijo fala muito mais do que mil palavras Sentimento imenso feita o céu E mar, como diz o poeta O amor é azulzinho Sem se tentasse te escrever Eu poderia descrever você Nem Taji Mahal, nem Cristo A primeira maravilha é tu Não dá pra explicar O que eu sinto você E uma palavra alcança Não vá se demorar Quem sei se sei esperar Quem tem amor tem pressa Te amo, viu, dorme com essa O amor é azulzinho O amor é azulzinho E se tentasse te escrever Eu poderia descrever você Nem Taji Mahal, nem Cristo A primeira maravilha é tu Não dá pra explicar O que eu sinto você E uma palavra alcança Não vá se demorar Quem sei se sei esperar Quem tem amor tem pressa Te amo, viu, dorme com essa Eu te amo, viu, dorme com essa Eu te amo, viu, dorme com essa Eu te amo, viu, dorme com essa Pra que razão Se ela não pode dar asas E eu amo o anjo Sem direção Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe É saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce Que cresce ainda mais Quando te ver Sim, fiz assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse foi Eu disse adeus Solidão Sem direção Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe E a saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais Quando te ver Sim, fiz assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Solidão Tenho mais que certeza Você veio do céu E escondeu suas asas Em algum lugar Um presente divino Com cabelo de anjo Que me faz voar Simples assim Sem saber Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Você disse oi Eu disse adeus Você disse oi Eu disse adeus Eu disse adeus Solidão Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Levo dentro da cabeça pensamentos positivos O que passou, passou e eu sigo em frente Sem sofrer nem reclamar A gente só tem essa vida pra viver Não vou desperdiçar Quem me viu chorar por aí Hoje nem vai me reconhecer A velha tristeza serviu pra fortalecer Quem me viu chorar por aí O céu abriu e não vai mais chover Eu só vivo a sorrir pro mundo e pra você Quem me viu e quem me vê Oh, 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 oh sofrer nem reclamar A gente só tem essa vida pra viver Não vou desperdiçar Quem me viu chorar por aí Hoje nem vai me reconhecer A velha tristeza serviu Pra fortalecer Quem me viu chorar por aí O céu abriu e não vai mais chover Eu só vi o vasso aí Pra onde, pra você? Quem me viu e quem me viu Aqui me viu, aqui me vê, me dá e me conhece Quem me viu chorar por aí Agora vai me ver Sorri Sorri Andando no meio dos carros Sem teto entre prédios tão caros As mãos dividindo centavos E os pés sem sapatos Feliz da vida Por mais um dia de comida no prato Oh, mundo irracional Criança sem infância não é normal Sorrindo em pleno caos Eu vi Uma menina de rua Cantarolando o amor Somos iguais ser humano Eu te amo Seja você quem for Esqueça o que for em vão Concentre no que há de bom Com sua força nada poderá te entristecer Recarregue as energias Agradeça pela vida E perceba que ela sorri pra você Eu vi Nós viemos pra aprender Amar e evoluir Por quem sofreu me entrego A razão de ser feliz Liberdade para crer No mundo cheio de esperança e paz Quero mais Eu vi Eu vi Uma menina de rua Cantarolando o amor Somos iguais ser humano Eu te amo Seja você quem for Somos iguais ser humano Diga mais eu te amo Seja você quem for Seja você quem for Fonte de amor é te olhar Pérola mais rara Sua riqueza de detalhes me faz Sorrir de graça Encabulado o sol rosado Se escondeu Só de pirraça Enciumado pois o foco é todo seu E o resto embaça É mara te amar Maravilhoso gostar E quem é que não gosta? E eu vou não gosta de amar Ah 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 De amar Afoguei no seu mar Quero ser o seu par Você é impar Incabulado, o sol rosado se escondeu Só de pirraça Enciumado, pois o foco é todo seu E o resto embaça É mara te amar, maravilhoso gostar E quem é que não gosta de amar Afoguei no seu mar, quero ser o seu par Quanto vale o seu abraço? Não tem preço, é inestimável Pérola, difícil de encontrar Não desgrudo do seu lábio Sem teu beijo eu naufrago nesse mar É mara te amar, maravilhoso gostar E quem é que não gosta de amar? Afoguei no seu mar, quero ser o seu par Você é impar Riqueza é colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar E não me preocupar Hoje eu vi Que a beleza mora dentro de ti Vem te ver Quando é livre canta bem mais feliz Por aí Nessa onda que o Bob falou Be happy, curte a vida, don't worry, amor Para tudo pra que tanto estresse Tamo aqui só de passagem Esquece dos problemas Fica relax, relax, relax Positividade reinou E poder do amor Vale mais que ouro Riqueza É colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar E não me preocupar Riqueza É colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar E não me preocupar Abre as cortinas e a janela E deixa o azul do céu entrar E o sol te dá Bom dia, sem licença, uma vela Meditação traz bem-estar Eu quero estar com você Quem se gosta cola tipo burax Tamo aqui só de passagem Esquece dos problemas Mas fica relax, relax, relax Mas felicidade e amor É o melhor salário do trabalhador Riqueza É colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar Só vou me preocupar E não me preocupar E a verdadeira beleza É colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar E não me preocupar É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza É o melhor salário do que afasta a tristeza Obrigado.